Amanhã será ampliado o rodízio de abastecimento de água em Ituem. Vamos até lá? O repórter Basílio Magno está ao vivo na represa, uma das que abastece a cidade. É Braiaia, é isso o nome? Pra nos explicar direitinho como é que vai funcionar esse rodízio. Aliás, o aumento desse rodízio, aliás, Basílio Magno, a gente estava acompanhando antes de começar o jornal algumas imagens da represa aí, daqui a pouco você mostra, mas a situação está complicada mesmo de estiagem por aí, hein, Basílio? Boa tarde. É isso mesmo, Barazal. Boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo, acompanhando o Manchetes Noticidade. E você acertou, é Braiaia, aqui no bairro Santa Laura, em Itu. Olha, Barazal, a gente esteve aqui há cerca de um mês. A represa estava com 10% da capacidade. Só que caiu pela metade essa capacidade. O Serginho Sacaemura vai mostrar pra gente aí. Essa é a situação bem diferente de um mês atrás. Lembrando que desde 28 de março que não chove de maneira significativa pra encher as represas aqui de Itu. O sistema Braiaia tem capacidade aí, durante esse período aí, para acumular um grande volume de chuva. Só que não tá chovendo, infelizmente, não chove. E essa é a situação. Até as aves aquáticas ali estão, a gente percebe, né, nas margens da represa procurando alimento. E se continuar com essa situação, sem chuvas, isso aqui vai secar mais ainda. Por isso, Itu está implementando aí um novo rodízio. Ou seja, vai entrar numa segunda fase aí do rodízio de abastecimento de água a partir de amanhã. Por isso que eu vou conversar com o Reginaldo Santos, que é o superintendente da Companhia Ituana de Salinhamento, o CIS. Reginaldo, como será esse novo rodízio, essa nova fase? Boa tarde. Boa tarde a todos. Parabenizar o SBT por seus 40 anos. Esse novo rodízio, ele vai ser ampliado, atualmente nós estamos com rodízio 24 por 24, porém, em decorrência da baixa plurimetria e aumento da temperatura, esse rodízio vai ser ampliado 24 para 48. Então, a população vai receber água dentro de 24 horas e ficar 48 horas desabastecida. Foi formado dois blocos na região central, que seguindo o mesmo rodízio anterior, e na região do Pirapitingui, onde a população recebia água de segunda e quinta-feira na Cidade Nova, e os demais bairros de terça e sexta, nós também estamos ampliando o rodízio lá, que vai funcionar da mesma forma. São quantas represas em Itu, assim, de captação de água? Hoje, nós temos sete represas a fio d'água, que necessitam da recarga da chuva, e temos duas captações perene, que é a captação do Mombassa e a captação do Pirajibu. Essas captações perenes, elas não secam durante o ano todo. Elas conseguem manter sua vazão diferente das captações a fio d'água. E preocupa mesmo, Moran, se a chuva demorar para chegar? Preocupa bastante, porque nós estamos ainda no meio do período de estiagem, nós notamos que o inverno começou a ficar um pouco mais quente, e precisa ter esse controle do abastecimento público. Esse rodízio, com essa ampliação do rodízio, nós vamos conseguir o quê? Dar um descanso para o nosso manancial, para que ele consiga recuperar um pouco do volume de água, para que a gente possa distribuir a água da melhor forma possível para toda a população. A gente já acompanha a situação da crise hídrica em Itu há muito tempo, né? Tem muitos moradores que reclamam que mesmo não estando em período de rodízio, falta água nas torneiras, né? Qual o motivo para isso? Esse é o segundo rodízio que Itu está sofrendo na gestão da CIS. Esse é o maior, em decorrência, não é só Itu, são todas as regiões, quase o Brasil todo, com esse problema de abastecimento de crise hídrica. Porém, existem situações que são pontuais, que são as chamadas pontas de rede, onde a água demora um pouco mais para chegar, e assim, nós estamos trabalhando com a questão da setorização. Nós começamos na região do Pirapitingui e logo estaremos trazendo para cá. A setorização é a instalação de registros, onde a gente consegue manobrar e pressurizar por igual, tanto a parte baixa quanto a parte alta do município. Qual a principal recomendação, as principais recomendações para a população nesse momento? Porque é essencial economizar água, até engasgou aqui, viu? Falta d'água. Porque senão entra em colapso a cidade, né? Nós contamos com o apoio da população, a gente sabe que é um momento bem delicado para todos, mas nós contamos com o apoio da população para que economize água, use de forma racional para que não falte. O rodízio vai ser ampliado, use somente o necessário para suas atividades normais, evite o desperdício, evite deixar a torneira aberta, lavar veículo, lavar calçada. Isso você não está pensando só em você, você está pensando nas demais pessoas do município também. Muito obrigado, Reginaldo, pelas informações e pelas dicas também. Então, está aí, a população tem que colaborar, todo mundo tem que ter consciência, porque a água é um bem finito. Barasa, alguma pergunta aqui para o Reginaldo? Não, se você quiser só fazer uma colocação, esse reservatório aí, essa quantidade de água aí, abastece quantos bairros ou que parte da cidade? Porque depois eu queria que derivasse para lá para falar, todo mundo que vai receber só tem isso de água, se acabar isso aí, como é que vai fazer? Pergunta para ele, essa parte aí, quanto que abastece ele e tem essa informação? O Barasal, Reginaldo, fez uma pergunta importante. Essa represa, o sistema Braiaiá, essa água que tem aqui, abastece quantas pessoas, assim, qual o número de pessoas que abastece? Parece que é a região central aqui, né? Na região central, nós temos as sete captações que abastece. O Braiaiá representa cerca de 25% do que a gente trata no sistema Eta Rancho Grande, ou seja, são 110 litros de água por segundo que nós retiramos desse manancial no período normal. Hoje, nós estamos tirando 30, 40 litros para que economize a água também da reserva que a gente tem nesse momento. Só desse manancial aqui? Só desse manancial, exato. Então, economizar, pelo amor de Deus. É, mas a gente conta mais uma vez com o apoio da população, é um momento delicado, porém, se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir passar por essa estiagem. Mais informações sobre o rodízio no site da CIS, não é? Exato. Todas as informações estão disponibilizadas no site da CIS, na página da Prefeitura, no Facebook da CIS. Lá tem todo o cronograma do abastecimento, os telefones úteis da CIS, todos os contatos para qualquer eventualidade. Se você lembrar agora o site, é possível falar? É, cisitu.com.br. CIS e tu? CIS e tu. CIS e tu? CIS e tu. CIS e tu. CIS e tu.com.br. Muito obrigado. Peguei meio de surpresa, mas deu certo, né? Estamos ao vivo, mas a população, é só digitar no Google lá, CIS e tu, vai aparecer o site ou Prefeitura de Itu. Volto contigo, Barazzo. Obrigado, viu, Basile? É isso mesmo. Obrigado aí pela entrevista, realmente importante.